Um homem de 33 anos morreu afogado no lago de Furnas, em Campo do Meio. O pai da vítima contou que o filho teria ido nadar no lago e não foi mais visto. O corpo foi localizado a 10 metros de distância da margem da represa e a 5 metros de profundidade. Em Coqueiral, também no lago de Furnas, o corpo de bombeiros encontrou o corpo de um homem que se afogou. Testemunhas contaram que o homem de 41 anos estava com colegas às margens da represa quando resolveu entrar na água para nadar. Minutos depois, ele submergiu e não foi mais visto. Nesse domingo, os bombeiros encontraram o corpo a 6 metros de distância da margem e a 6 metros de profundidade. Bem, já o terceiro caso de afogamento ocorreu em São Sebastião da Bela Vista. Os bombeiros procuram por um homem de 64 anos que se afogou no rio Sapucaí no último sábado. A vítima estava pescando com uma canoa que acabou virando. O homem não conseguiu voltar à superfície e desde então não foi mais visto e as buscas continuam. Bem, e falando aqui de Minas Gerais ainda, sobre afogamento, uma tia e dois sobrinhos de 8 e 9 anos morreram afogados em Rio. Bem, este caso aconteceu no município de Nazareno, cidade próxima a São João do El Rey. A mulher de 26 anos e os dois sobrinhos dela de 8 e 9 anos morreram afogados. Os bombeiros foram acionados após testemunhas relatarem que as três vítimas entraram na água e não retornaram. Os corpos foram localizados pelos militares na tarde deste domingo. Bem, o incendente serve como lembrete sombrio dos perigos potenciais associados a atividades aquáticas, especialmente em áreas não supervisionadas. A segurança na água deve ser uma prioridade e é fundamental que as pessoas estejam cientes dos riscos e tomem as precauções necessárias.